10 segundos para o impacto Isso pode ser o fim do mundo 9 Eu consigo, eu sei que eu sou pronto 8 Nós só vamos ter uma chance Uh, lua 1, 2, 1 Onde ele foi? Está disposto a ir às profundezas do espaço e a riscar sua vida? Uh, uh, uh Eu faço qualquer coisa para salvar a minha família Uh, bapa, ninha, nha, 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 nha Tá todo mundo bem? Será que eu... Perdi? Uh, uh, uh Uh, mamma mia Uh, papaninha Boletilha, puta, bababia Já chega, meu amigo Você está fora daqui Tchau Bye, bye He, 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 he RAS, 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 RAS AAAAAAAA Tchau 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 Obrigado.